Sobre a água, que você pode fazer um pouco de conforto. Gente, vamos começar. Bom, bom. A gente está agora mesmo, acabei de te dar uma mesa aqui. Está tudo certo aqui? Deixa eu começar. Aí eu acabo aí. Está bom. A gente manda um e-mail. Está legal. Está. É, tem um processo, um pouco que seria legal você se enganar com a gente. Eu acho que não. Acho que está bom. A gente está conseguindo. Porque foi o pessoal que foi para a Moçambique, mas outros que não puderam. Vamos, vamos, vamos. Ela quer ver o chat. Espera aí, não dá para quem for, mas ela dá. Não tem que ser um chat. Não tem que ser um chat. É, tem que ser um microfone aqui. É, tem que ser um microfone aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A todas e a todos. Nós vamos dar início ao debate aberto. que já está sendo transmitido, né? Não, não. Vai começar? Vai começar agora. Vamos arrumar. Já começou. Já começou. Já começou. O ministro do Ministro do Ministro do Ministro do Ministério das Relações Exteriores. André Barreto, da Organização Superna de Direitos, e membro do Grupo Carta de Belém. E Yara Kietricóvis, do Inesc, e também membro do Grupo Carta de Belém. Meu nome é Fátima Mello, eu sou da FASE, e também é membro do Grupo Carta de Belém. E gostaria de iniciar dizendo que esse é um debate promovido pelo Grupo Carta de Belém, com o apoio da Fundação Ainda Espelho, a quem nós agradecemos o apoio e a oportunidade de realizarmos esse debate. E, ao longo da conversa, nós vamos deixando claro como é que o Grupo Carta de Belém vê todo o processo negociador. O grupo foi criado em 2009, antes da COP15 em Copenhague, é integrado por diversos movimentos sociais, organizações sociais brasileiras, e tem como objetivo fazer a crítica e a resistência aos mecanismos de mercado nas negociações de clima, contra a privatização dos bens comuns e a favor e defesa dos bens comuns. O grupo é formado por populações impactadas, afetadas pelas mudanças climáticas. Nós vamos tentar trabalhar aqui, funcionar na conversa, com algumas perguntas inicialmente aqui dentro do painel e depois abertas a perguntas que estão chegando já pela internet. O sistema que a gente combinou aqui serão perguntas e respostas, comentários breves, para a gente dar tempo de fazer uma discussão dinâmica. Então, eu gostaria de começar pedindo para vocês três comentarem, muito brevemente, um tema mais geral. Como que vocês estão vendo a trajetória da convenção de mudanças climáticas neste momento? O que está em jogo neste momento? O que questões cruciais estão em jogo neste momento da trajetória da convenção? Como que vocês estão vendo os desafios ao multilateralismo, ao sistema multilateral nessa agenda de mudanças climáticas? Então, eu gostaria de passar primeiro ao ministro e, em seguida, ao senhor. Obrigado, Fátima. Obrigado, Fátima. Obrigado ao Cássio Peném, pelo convite. É sempre um prazer interagir diretamente com a sociedade civil. E eu acho muito oportuno essa altura do retornado que está em conversão com o ministro Lima. E, mais oportuno, nós estamos conversando sobre como é que Lima, que está aí, como é que na atual área das negociações, que se inserem nessa perspectiva mais ou menos do multilateralismo. Porque, hoje, vou nos preparar a vocês, que o multilateral, que já foi uma das grandes forças de negociação de combate no mundo, em várias áreas, no ponto de sorte de clima, hoje o multilateralismo perdeu uma certa força. se a gente fizer isso na área comercial, que está acontecendo no CER, que está acontecendo no ponto do Conselho de Segurança, na própria ONU, do nosso órgão da ONU. Eu diria que, hoje, o clima é onde você vê a maior força do multilateral, o maior impacto, a maior promessa de traduzir anseios dos países, das populações, em caridade, em legislação, em algo que impactará positivamente. Então, para responder a sua pergunta, o que está em jogo? Em grande parte, a gente ocorre o futuro do multilateralismo. A capacidade dessa dinâmica de fazer essa tradução dos interesses coletivos dos países em realidade. Nós temos uma convenção, o ENFCC, a Convenção do Rio, que é uma convenção do Rio, como vocês sabem, que é uma convenção que, em grande parte, até hoje, até a 420, esteve em uma fase legislativa, não em uma fase de implementação. Se nós compararmos com o assunto, com os fatais, por exemplo, da CDB, é uma convenção que já está em uma fase de implementação há algum tempo, que já superou aquelas grandes questões entre as suas partes de como vamos armar a estratégia para enfocar aquele projeto. E, por exemplo, nós temos, hoje, um divisor de águas com o processo que deve ter uma repartida, que é como é que a gente vai efetivamente implementar o regime de clima, porque até agora, tem que ser realistas, os esforços estão muito aqui da necessidade de medicação e de adaptação, e de introdução de medidas de implementação associadas ao governo. Então, eu acho que o momento é absolutamente crucial. Estamos falando do futuro do regime, porque interessa a vários países subverter a ordem que foi negociada e sacramentada no Rio em 92, que é, obviamente, baseada na percepção de que a criação do problema da consertação de meias de infraestrutura se deve, em grandíssima parte, em tomar parte, aos países com a industrialização mais antiga. Então, de certa forma, é importante nós, ao inaugurarmos uma fase do regime em que também os países de desenvolvimento terão um papel maior adicional em termos de mitigação, e também, novamente, esperando mais instrumentos de maior clareza em adaptação e em meios de implementação. Como é que a gente faz isso e mantém os princípios mais do regime? Esse sentido de justiça, de equidade, que é necessário para preservar o regime. O regime tem que ser multilateral porque o problema não é global, ele afeta a todos. Ele afeta de forma dispara a todos, porque, obviamente, os países mais vulneráveis são os mais pobres, os menos desenvolvidos. E também são os países que menos contribuíram para a criação desse problema. Então, há todo um raciocínio perverso por trás disso. Quer dizer, quem menos contribuíram para o problema, mais vai sofrer com ele. Por isso que um regime como o de clima não pode ser baseado unicamente no pé da mitigação. É uma falácia, falar em mitigação, legisluar sobre mitigação, que é importantíssimo. Mas que, em situação global, não se pode, novamente, deixar de ter, dentro dessa equação, dentro desse papai de momento, a questão da adaptação que é crucial para os países em desenvolvimento. É crucial para todos, mas, particularmente, os países em desenvolvimento. E não existe mitigação e não existe adaptação sem uma clareza em torno de como vão ser levantados e utilizados os meios de implementação. Então, eu não quero não lembrar porque a ideia era justamente que fossem respostas curtas, mas o momento é natural muito crucial. Então, nós temos que preservar o regime e, em preservar o regime e em seus princípios, garantir essa resposta multilateral para o tema do nosso clima. E eu vou além, eu acho que a manutenção do regime de clima é um sinal importantíssimo para a manutenção do multilateralismo das Nações Unidas como uma forma de responder a problemas globais. e não estimular, necessitar, respostas regionais ou a granel, enfim, entre países, que, obviamente, é algo que tende a desconstruir esse tipo de dinâmica que é importante, sobretudo, em uma das outras. Obrigada. Obrigada, ministro. Quem quer começar? Obrigada pela gentileza. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aos companheiros e companheiras da Carta de Belém, os propiciar, podendo estar juntos aqui nesse processo de debate sobre a conversão do vazio de clima, desenvolvendo e aprofundando mais nossas ideias e também agradecer a Fundação, não sei falar em alemão, mas a Fundação Ball, pelo suporte e pela importância que tem tido no desenvolvimento, no aprofundamento desse debate aqui no Brasil, no apoio e suporte das organizações e movimentos aqui no Brasil. Eu quero fazer essa primeira introdução um pouco não centrada somente na Convenção de Clima, porque eu acho que a Convenção de Clima está num contexto bem mais amplo e um dos grandes elementos e grandes dificuldades que eu vejo no debate sobre o clima é exatamente a tentativa o tempo todo de centralizar o debate no clima, sem fazer as vinculações e as correlações que esse debate está inserindo. Então, um pouco eu começaria dizendo que a Convenção de Clima, ela nasce, ela vem bem antes, a gente já falou isso barfartamente hoje, ela vem bem antes da Rio 92, inclusive, mas é na Rio 92 que ela é definida. E a Rio 92, ela inaugura, na verdade, e isso tem uma implicação importante porque é um momento do mundo no ápice do neoliberalismo, mas é um momento também, contraditoriamente, que as Nações Unidas têm uma legitimidade internacional muito grande e ela convoca a Rio 92 com um grau de legitimidade, com um grau de informação que foi fundamental para o que veio a ser um pacto firmado na Rio 92. A partir dela, uma série de outros momentos e debates no campo dos direitos humanos, e aí eu coloco a própria convenção, a própria conferência de 92 sobre mudança climática e desenvolvimento no contexto do marco dos direitos humanos, ela é importante porque ela inaugura, a partir desse momento, o que a gente chama o ciclo social das Nações Unidas, que é um ciclo que começa a desenvolver, a partir desses princípios ali estabelecidos na Rio 92, vários outros debates em relação à população, habitação, direitos humanos, até a questão de diversidade, a questão da conferência sobre racismo, que termina o ciclo e também a discussão do financiamento ao desenvolvimento do anti-regras, é um ciclo de debates no qual esse debate da conferência de clima está inserido e ela não pode ser pensada e vista de forma desconectada, porque eu tenho uma visão que exatamente o que aconteceu e está acontecendo em um certo sentido, eu concordo com o ministro Rafael no sentido em que a conferência de clima, ela ainda se debate e mantém uma certa base de multilateralismo num contexto hoje onde a ONU não tem mais essa legitimidade que tinha no início dos anos 90, onde todos os padrões do marco dos direitos humanos foram rebaixados, e a Rio mais 20 exatamente é um momento de inflexão na redução desses direitos, na dificuldade de uma construção no âmbito do multilateralismo, porque vem sendo e é atropelado por uma ideia e um conceito preponderante, que é a financiarização, a lógica do mercado que é implementada e é definida e é traduzida por meio de conceitos no próprio acordo, que nasce na Rio mais 20, 20 anos portanto depois. Então, o que eu queria um pouco marcar aqui como muito importante é que a conferência de clima, ela sofre também dessa redução, ainda que ela esteja e ela permita o diálogo ainda no âmbito do multilateralismo, ela também vem sendo copiada, porque aí eu discordo do que o ministro Rafael apresentou, eu acho que a conferência de clima não traduz os anseios dos povos e das populações da terra, ao contrário, ela vem cada vez mais produzindo uma lógica, que é essa lógica de mercado, que é uma lógica que reduz e não se traduz na preocupação e na garantia da diversidade do uso do território, da garantia de sobrevivência das populações, de suas tecnologias, de sua capacidade de sobrevivência e de produção de alimentos. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente tem visto ao longo desses 22 anos é um decréscimo da capacidade no multilateralismo, eu acho que aí a gente concorda, mas pior que isso, a gente vê uma nova lógica imperando, e é uma lógica que está dada pela capacidade e força das grandes corporações sobre os Estados e sobre as instituições multilaterais mais ou menos equitativas, como é o caso da ONU, porque cada país um voto, etc. Então, eu acho que o que a gente está assistindo é uma mudança de um novo ciclo do capitalismo mundial, que é baseado na natureza e que está forjando, tanto do ponto de vista dos conceitos e do marco regulador, a sua apropriação para a realização da sua base essencial, que é o lucro, enfim, não importa. Então, toda essa ideia de mecanismos limpos e de serviços ambientais, quer dizer, tudo isso que a gente vem vendo na Convenção, eu estou nesse debate, ela, na verdade, está traduzindo os interesses específicos de grandes corporações que a essa altura atuou globalmente no mundo. Eu só queria deixar aqui, para finalizar a minha introdução, um dado para vocês que eu acho bastante significativo, quer dizer, é fato que os estados são fragilizados, são com menos capacidade de formação de políticas públicas. Os orçamentos públicos dos nossos estados e dos nossos governos não estão orientados para o enfrentamento da mudança climática e dos desafios colocados para a mudança climática nos nossos países. E terceiro, a importância do capital privado ou das iniciativas público-privada para a solução desses problemas, o que, mais uma vez, corrobora com essa percepção de que os espaços de poder e decisão não estão mais colocados ali nas Nações Unidas ou mesmo na Convenção, mas no que está por detrás dela. recentemente, foi uma pesquisa feita por um grupo na Alemanha chamado Globopolis Forum, onde eles fazem um estudo sobre a participação das corporações, por exemplo, no processo pós-2015. eles mostram que a junção do capital de três grandes empresas transnacionais, que é a empresa do petróleo da Holanda, a British Petroleum e a Walmart, somam juntos o PIB de 110 países e membros das Nações Unidas. Então, isso mostra a dificuldade, o poder, onde está colocado o poder de decisão e como isso, na verdade, impera e dificulta os processos de negociação, ainda que se preserve em um multilateralismo no âmbito da Conferência Climática. Bem, primeiro, desejar uma boa tarde a todos e todas presentes, também presentes virtualmente, para o debate. Partir um pouco da minha provocação inicial, no que a Yara colocou inicialmente, de que é necessário ampliar a análise do que está em debate, está em jogo na COP e em todo esse processo da Convenção das Climáticas, dentro de um contexto muito maior. Então, um contexto maior que eu gostaria de colocar, basicamente, duas linhas. Uma, primeiro, uma conjuntura, um contexto inicial e atual, que é uma crise econômica que se vive muito acirrada e uma crise econômica que é vivida e sentida muito mais nos países ditos desenvolvidos, nos países centrais do Norte Global. Então, tanto que a dificuldade além das negociações também, em termos das convenções da ONU, também está travando parte nisso. Quando você vai debater a questão de financiamento, quando vai entrar nas questões que envolvem os recursos financeiros, que cada país, cada parte, pode estar colocando dentro da Convenção. Mas também as saídas que se precisa para superar essa crise econômica passam por dentro dessas convenções da ONU. E isso é o que vem orientando nos últimos, por exemplo, dez anos, vários temas que vêm entrando em debate dentro das conferências e das convenções. E isso entra no segundo ponto que eu quero colocar, que é a necessidade de tratar o clima do clima de uma forma isolada, já que é uma das três convenções quadros do clima e meio ambiente da ONU. Então, lembrar que existe a convenção de desertificação, existe a diversidade biológica e dentro dessas mudanças climáticas. também é necessário dar esse trato integrado, porque se são as convenções quadros do meio ambiente, o meio ambiente também é tratado dentro dos marcos normativos internacionais da ONU, enquanto um bem jurídico, protegido enquanto um direito humano. Enquanto todo direito humano, ele foi já tomado isso claro, é invisível, ele não pode ter um trato dele parcial. Então, é necessário essa necessidade de tutela, essa necessidade de estar protegendo em todas as considerações e instrumentos que sejam relativos ao meio ambiente e que tenham esse trato integrado, enquanto um direito. E daí é que eu entro um pouco a uma provocação que eu gostaria de fazer aqui, é a necessidade de não ficar tão preso na análise só do âmbito internacional das negociações. E dentro da sua linguagem própria, dentro da burocracia diplomática e dentro das conferências e dentro das convenções. Se analisa que cada vez mais se vem sendo pautado pelo interesse de superar uma crise econômica, é ver que esse instrumento, esse processo e o tempo de criação e de negociação, ele é dado em parte por essa necessidade do sistema econômico. Já que são sistema político, sistema social e econômico que são integrados. E esses tempos, muitas vezes, não conseguem esperar o tempo de decisão tomado em âmbito da comunidade internacional. E isso já repercute em questões internas e domésticas. Então a formação, por exemplo, de grande parte de instrumentos de proteção, sistemas de proteção de meio ambiente que interagem e integrem o mercado dentro desses instrumentos de meio ambiente, eles acontecem muitas vezes dentro do âmbito doméstico nacional primeiro. E qual o problema disso e que bate nessas questões aqui, por exemplo, como desafio a COP? É que já está um processo quase de fato consumado. Então, como você vai fazer negociações e arranjo de alto internacional, se aquilo já é uma realidade criada em cada uma das nações, em cada um dos países partidos? A situação, por exemplo, bem clara aqui no Brasil é como a gente vai avançando com esse processo de proteção do meio ambiente com instrumentos econômicos, instrumentos de fomento de mercado. Está um processo claro. Além da política nacional de mudanças climáticas, vem o novo Código Florestal, vem o processo de criação de marcos regulatórios para o pagamento dos serviços ambientais, para o instrumento de Red Plus também no país. E tudo isso de forma adiantada ao processo internacional. Como fica então com os nossos negociadores lá fora, se já internamente tem essa questão presa a eles? Uma última questão que eu gostaria de colocar também, nessa colocação inicial, é que eu acho que também a Yaja colocou um pouco de que, se é necessário preservar o multilateralismo nas relações internacionais, é também ver o quanto é vencer um processo cada vez mais preso a interesses, e ainda mais vezes estamos chamando de captura corporativa das Nações Unidas. Então, é necessário se cada vez mais se dá uma mudança no trato de direitos, como uma mudança em trato de interesses e arranjos, que, por exemplo, inicialmente, essa existia no IT, que é uma integração Estado, Sociedade Civil e Empresas. Hoje se dá uma consideração climatística também dentro desse interesse tal. Então, é uma apoiação que se coloca. Obrigada. Obrigada aos três. Tanto Yara quanto André já tocaram no ponto seguinte, que eu gostaria que vocês comentassem com um pouco mais de detalhe. que é um tema chave para o Grupo Carta de Belém, ministro, que é o tema do avanço das corporações, como a Yara falou, a captura corporativa, como o André mencionou. Então, assim, eu gostaria que vocês entrassem um pouco mais nessa discussão, ministro, porque há um acordo aqui entre nós de que é preciso preservar o regime multilateral. Essa é uma posição brasileira nítida. Agora, como que nós vamos preservar o regime multilateral frente ao avanço de tantos interesses privados das corporações e do objetivo de lucro, que muitas vezes se coloca na frente da preservação de um regime multilateral, baseado em direitos e na defesa dos bens comuns. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco isso, como é que vocês veem especificamente a inclusão de mecanismos de mercado e de não mercado nas negociações e, em rede, mas não só, no conjunto da Convenção, como é que isso está bloqueando as possibilidades de avanço e como é que, especificamente, o senhor ministro vê as posições brasileiras frente a essa questão? Obrigado, Fátima. Eu acho que sobre a questão mais ampla de como os interesses corporativos se infiltram no âmbito do mundo federal, o mundo federal é, por natureza, onde a representação se dá através dos Estados. Então, se no processo nacional dos Estados há uma ingerência indevida, uma influência maior do que deveria ser, ela eventualmente filtrará através da voz daquele Estado dentro do mundo federal. Eu sou o primeiro a reconhecer que o âmbito no federal, e se nós tomarmos, por exemplo, secretariado de Convenção, que isso não são agentes, não são órgãos, não deveriam ter voz, mas, infelizmente, muitas vezes tem voz. Tem voz que não é uma voz que defende os interesses dos países do desenvolvimento. Há uma representação dentro dos seus representantes, que é muito mais pesada em termos de nacionalidade e de endereços defendidos em posições de países desenvolvidos. Isso deveria ocorrer? Claro que não. Isso ocorre? Sim, isso ocorre. Agora, cabe aos países zelar para que a sua representação dentro do organismo, ou de uma convenção, ou de determinado instrumento de direito internacional, responda e traduza os interesses nacionais, como esse país encara e entende esses interesses nacionais. Eu, particularmente, acho complicado. O monstradialismo, hoje, está muito tomado pelos interesses comuns. Então, é um problema, não é o monstradialismo, mas os países que estão apresentados no monstradialismo. E como eles deixam que esses interesses cheguem na voz, na patrinha, ali, do país, que eles falam dizendo. Então, o primeiro passo para resguardar esse tipo de distorção é no processo municipal de direito internacional. O monstradialismo, ele é, por natureza, a expressão dos países que o integram. Então, na convenção do clima, é o interesse de 193 países. O que temos que, obviamente, fazer, dentro de cada um dos países, os processos de consulta nacional e de interesse nacional, para ver como é que mais levamos, que, no caso, o Brasil é um processo que tem que ser muito amplo, muito participativo, muito inclusivo, porque a sociedade brasileira é muito diversa. O governo brasileiro, obviamente, tem que estar sempre ouvindo todas as pastas envolvidas na questão de clima, que é uma temática simples que envolve, obviamente, os interesses defendidos pelos ministérios e agências de governo. Então, é aí que você garante a voz, como a voz do país, que é levado. E, digamos, eu vejo muito mais individualmente no processo nacional do que... Então, nós temos que fundamentar, obviamente, em financiamento que vem de fontes oficiais, que são dedicadas, que não são, digamos, uma contabilidade que já é feita, que uma empresa faz, ou que nós vemos muitas iniciativas aí, e, francamente, são feitas para estimular lucros, estimular atividade econômica e nada tem a ver com o fim da convenção, com o objetivo da convenção. E aí voltamos ao MDL, que a MDL é uma coisa que o Brasil ajudou a andar lá e tinha uma integridade, tem uma integridade ambiental baseada em critérios muito rígidos de aprovação de projetos, metodologia. Mas, enfim, para sintetizar a resposta, eu acho que temos que ter muito, muito cuidadosos com mercados. E nunca podemos sinalizar que isso seria qualquer tipo de bala de prata, ou algo que fosse grande parte da solução, que ser uma parte pequena da solução, que ser uma parte complementar da solução e tem que ser, obviamente, de uma forma muito sólida, muito, digamos, cientificamente acoplada aos objetivos da região. Eu quero concordar totalmente que mercado não pode ser a saída nem a solução, ainda que todas as sociedades estabeleçam mercado. O mercado não existe. O problema é a preponderância dele na regulação, na ideia de regulação e de definição das regras do jogo. Eu acho que aí, eu acho que todo esse processo de debate está sendo feito no multilateralismo, eu acho que a perda é importante o tempo inteiro vincular o marco dos direitos humanos, porque, na verdade, em nenhum momento se faz um vínculo, não é um vínculo imediato. Parece que é uma discussão específica que está sendo dada em relação ao problema específico, que é o aquecimento global, o regime de como vamos enfrentar um conjunto dos países afetados, e, por exemplo, a questão de tema. Eu acho que, de fato, a coisa deve ser inversa. Quer dizer, nós desenvolvemos todo um marco importante de referências de direitos e esses direitos estão servindo como base para organizar todas as definições que estão dentro do regime que está se tentando implementar via negociação no âmbito da UNFCC. Bom, eu acho que, de fato, eu acho que, aí eu vou fazer uma provocação ao governo brasileiro, eu acho que não defender e ser contra as vias de mercado do multilateralismo no espaço internacional, eu acho que eu tenho visto com frequência desde que eu estou acompanhando esses processos internacionais, o governo brasileiro tem tido uma grande capacidade de expressar essa posição, o que não se reflete no âmbito interno, no âmbito nacional. Quer dizer, de fato, eu acho que os governos, se isso está se expressando no âmbito internacional, os governos são responsáveis, de certa maneira, por essa influência. entretanto, aqui no caso brasileiro, esses interesses nacionais não refletem o interesse dos setores importantíssimos da sociedade brasileira, por exemplo, o pequeno agricultor ou a agroecologia, que, no frigir dos óculos, quando a decisão é tomada do interesse nacional, o interesse nacional vai lá para o negócio, o interesse nacional para o setor, são setores do setor financeiro, são setores que dominam e que definem esse interesse nacional. Eu acho que, na história e na trajetória dessas negociações, a participação da sociedade brasileira desses setores da sociedade brasileira é muito recente e, mesmo assim, com carências e mecanismos para essa participação que são ainda extremamente importantes e que produzem demandas e reclamações contundentes de vários setores da sociedade brasileira. Portanto, eu acho que, na verdade, as contradições são expressas a partir do âmbito nacional e no âmbito internacional, ainda que no âmbito internacional se possa fazer um jogo mais de defesa dos princípios, mas, também no âmbito internacional, nós temos que observar que, por exemplo, nas Nações Unidas tem o Global Compact, que é um grupo de empresas peso pesado assessorando definições das Nações Unidas. Então, não é só os governos, mas também os governos permitindo que instâncias internacionais do multilateralismo viabilizem a participação e a penetração de corporações nas definições, na agenda, na pauta, na condução de certos processos e de conteúdos das negociações. Então, a coisa eu acho que está mais entranhada e muito mais forte, muito mais difícil de distinguir esses interesses do que, na verdade, simplesmente os governos têm que bloquear. Os governos não bloqueiam, ao contrário, eles estão perpetuando isso. Então, o que está colocado aqui pra gente, na verdade, é um determinado segmento da sociedade brasileira, e não é só brasileira, é mundial, que tenta disputar esses interesses, disputar, colocar outra visão sobre esses interesses que não seja o mercado, que não seja via essa abstração enlouquecida que é mercado de compensação, serviços ambientais, rédeas. A gente tem até agora os diplomatas aqui tentando nos clarear o significado disso, e eu fico sempre me perguntando assim, se o Beckett, um gramaturno francês tivesse vivo, o que ele faria com isso, do ponto de vista do surrealismo? Quer dizer, você, de fato, lançar questões e você dar uma lógica que é uma lógica que justifica que uma determinada coisa, assim, você repete de tal maneira que acaba acreditando, alguém estava comentando isso, que isso é verdade, né? Que lógica mais esdrúxula é essa que faz com que a gente acredite que tem aqui um valor que a camponesa que deixa de pegar lenha na floresta, o tempo que ela perde tem um valor que é calculado e que pode entrar com compensação de não sei o quê. Porque é uma abstração, realmente, num âmbito que é impossível de um ser humano comum, de um camponês, de um cidadão, uma cidadã entender o que está se dando. Então, a tradução de uma lógica de mercado, ela se traduz também numa lógica de uma tecnicidade que nos distancia do processo negocial de a tal maneira que, simplesmente, a gente tem que ter outro planeta recebido sobre nós. Então, como é que acessa isso? Eu questiono o mundo, porque você tem que construir uma lógica muito intrincada, muito difícil para justificar a complexidade de uma coisa que é muito simples. que estão acabando com o planeta Terra, estão retirando todos os recursos, estão produzindo uma lógica de mercado de lucro e pronto. E o planeta está impactado, já está vivendo o impacto desse processo de perda da biodiversidade e de perda de capacidade da diversidade humana das suas produções, das suas tecnologias, das suas culturas. Esse é um fato. Não vai acontecer, já está acontecendo e será um futuro muito curto. Nós estamos vivendo a intensificação disso. Então, como resolver isso de uma forma que tenha uma racionalidade, que tenha uma compreensão ao cidadão e à cidadã, e que, ao mesmo tempo, garanta as soluções dentro do marco de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ou seja, com as responsabilidades históricas que são colocadas. É, disso que a Yara fala, eu penso e recorto a outra questão aqui de uma velha frase, que a sociedade nunca se coloca problemas que, na verdade, não encontram as suas soluções. Então, assim, na verdade não são lógicas novas que se buscam criar, mas na verdade são uma ampliação de razões e narrativas que passam a colonizar e hegemonizar sobre porções e setores da realidade social, cultural, que antes não estavam em presença aquela razão, essa racionalidade que, em grande parte, muito hegemos pela razão econômica. Só apenas é um processo de avanço que vive hoje um novo momento histórico. Essa questão da presença de interesses de mercado, a participação, de uma vez mais ampliada, mais forte, de setores empresariais dentro dos processos de negociação, dos órgãos do sistema ONU. Então, pra mim isso é uma, eu vejo muito assim, dentro dessa versão, dessa forma de ver que o Nils coloca, mas eu vejo também dentro de processos ainda mais intrínsecos e, por exemplo, pra mim, eu sempre fico muito pensativo sobre o uso de algumas linguagens. Por exemplo, a linguagem, se tratar do tema de Hege, se tratar com salvaguardas. Pra mim, que vem dos direitos, salvaguarda não é uma linguagem jurídica. Ou seja, não é uma linguagem que é relativa aos direitos. Salvaguarda é uma linguagem econômica, financeira, relativa a processos de multo, processos de empréstimo e de bancos. É uma linguagem muito mais bancária. Então, como você vai tratar processos pra proteção de algumas comunidades, por exemplo, de algumas populações tradicionais, numa lógica salvaguardas, no meio de ser uma lógica de garantia de direitos. Isso, pra mim, mostra muito de que visão, de que ponto de partida você passa a tratar certos problemas. Em outro aspecto disso, é um pouco, realmente, o diálogo, mas eu não vejo só um diálogo construtivo, mas em que há entre as conferências. Então, entre as ambulâncias climáticas e a diversidade biológica, a gente gosta de pensar que existe quase um contrabando de instrumentos ou mecanismos das convenções. Você passa a ver o tema de Red Plus, por exemplo, sendo tratado lá nas mudanças climáticas, ou, desculpa, lá na diversidade biológica, e tratado de uma forma, por exemplo, que já é aquém do que foi fechado no passado em Bassovio, já que é um trato, por exemplo, de instrumento econômico nessas cidades salvaguardas, por exemplo. Isso se coloca como um problema hoje, a coerência entre as convenções. A mesma coisa, por exemplo, no tema do TIB, da economia de ecossistemas, onde se estabelecem algumas formas de métrica e valoração dos processos de ecossistemas sobre valores da biodiversidade. A gente vê cada vez mais isso sendo trazido para dentro das mudanças climáticas. Ou seja, a gente vê que os processos são muito mais integrados. Obrigada, Léa. Eu vou fazer uma pergunta especificamente ao ministro e gostaria que o André e a Arra comentassem e depois a gente passa para as perguntas dos participantes. Ministro, o Brasil tem priorizado a realização de consultas nacionais para a formação da sua posição negociadora no caminho para Lima e Paris. O senhor mencionou agora no seu último comentário o quanto a sociedade brasileira é diversa. Então, como que o senhor vê a construção da posição brasileira, a tomada de posição sobre as negociações, onde há tantos interesses em conflito na sociedade brasileira? E que se materializam nessa agenda de clima também. Que questões centrais estão em disputa hoje no Brasil? E como que o senhor vê a possibilidade do governo se posicionar mantendo como centro a agenda de direitos, das responsabilidades históricas, das políticas públicas, do papel do Estado com o condutor? Só para citar um exemplo, como conciliar, por exemplo, dois setores da sociedade brasileira que responderam aos questionários da consulta e que estão participando da consulta, que é a agricultura familiar e camponesa, que tem a urgência do direito à terra, território, que faz a resistência produtiva dos seus territórios através da agroecologia, etc. E, por outro lado, essa associação do capital financeiro com o agronegócio que se re-legitima com as tecnologias climate smart, agriculture, etc. São dois interesses em conflito permanente na sociedade brasileira. e como é que o senhor vê a possibilidade de construir uma posição que seja a favor dos direitos, do multilateralismo e das políticas públicas a favor de soluções reais? Eu acho que em qualquer tipo de processo multilateral, especialmente no clima, a primeira preocupação é conhecer as posições, ouvir quem tem interesse, os famosos stakeholders. E, se vocês me permitem um breve comercial, o Brasil é um dos pioneiros. Se vocês forem nas reuniões, na convenção, vocês verão que não há muitos países que incluem em sua delegação os integrantes da sociedade civil e política. E isso não é de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E houve resistência a esse tipo de mudança. Eu estou, como espomata, às vezes, saio, mas volto no processo de clima desde 2003. E hoje também contamos com o chanceler que é o ex-negociador de mudança do clima. Então, a própria presidenta, Dilma Rousseff, esteve em Goiânia, tem interesse, sempre se interessou pela questão de mudança do clima. E a tua pergunta, como é que você conseguiu? Primeiro você conhece. Primeiro você faz o mapa. E como é difícil num país tão grande, tão diverso, tão economicamente vasto, tão injusto ainda hoje, socialmente. Como é que você faz essa ideologia? É muito difícil. Então, o que eu falo é de tentar que o chanceler cada vez está tentando. Obviamente nós capitaneando esse esforço de ouvir as recebentes através dessa consulta eletrônica. Nenhum instrumento é perfeito. Obviamente nós teremos o melhor resultado possível. Também não é um tema que, infelizmente, é acessível a toda a população brasileira, embora em parte, em grandes partes, a população brasileira, Mas, sem esses elementos, você não pode se malar, você não pode encaminhar para esse tipo de decisão. E eu acho que aí entra também, em grande parte, não só a pressão que a sociedade civil faz, que é absolutamente central, e o Grupo de Cato também, obviamente, como outros grupos, como os trabalhadores, como todos os segmentos envolvidos no segmento social e ambiental, têm que ser ouvidos, têm que estar presentes, têm que promover debates como esse, têm que influenciar o governo, têm que bater na porta dos ministros, têm que falar com os negociadores, têm que participar nas consultas. Agora, uma vez ouvida a voz, cabe ao governo, obviamente, tomar a decisão. E é, obviamente, aí que se faz a conciliação. E essa é sempre uma escolha difícil de todo o governo. Não estou falando só do governo brasileiro, porque em todos os países existem, alguns mais, outros menos, interesses confitantes. E aí que entra também no jogo democrático. Nós temos eleições de abanaturas, todo mundo vai votar. E é o governo que nós elegemos todos os ministros, que fará a diferença. Mas isso faz parte do jogo democrático. Como que os interesses se fazem pelo governo? Como que eles se fazem e como eles conseguem ser ouvidos? Claro, não sejamos ingênuos. Alguns segmentos da sociedade têm uma muito maior capacidade de ser ouvidos, de bater e entrar nas portas certas. Nós sabemos isso, nós não somos ingênuos. Mas o interesse do governo é ter, e agora estamos construindo a MDC brasileira, a coisa, a, digamos, a resposta ao certo, a brasileira, que é mais legítima possível do ponto de vista dos anseios da sua sociedade. É claro que é muito difícil traduzir isso. É claro que é muito difícil ter primeiro essa radiografia e depois traduzi-la nos efeitos práticos. Mas é claro, eu tenho certeza que nós estamos hoje, no Brasil, com um governo que tem essa consciência, tem essa consciência social. E que leva, claro, em consideração que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento sustentável. Não é economia, é a parte econômica, é a parte social e a parte ambiental. Então, em clima, você não pode ter algum tema mais intimamente ligado com o desenvolvimento sustentável. E se não houver um equilíbrio dos três pilares, não é uma resposta crida, não é uma resposta, digamos, com a credencial, com a necessidade de refletir, que realmente é um duplo anseio da nossa sociedade. É, para mim, repetir, um treino de refletir, mas é uma defesa que realmente tem que ser feita. Obrigada, ministro. Eu queria saber se a Andrea e a Andrea querem comentar alguma coisa sobre esse ponto. O comentário é rápido. Eu acho que a questão do debate sobre que democracia queremos também é outro debate em construção e disputa. porque, de fato, o que a gente defende é uma democracia que seja muito mais para lá do modelo republicano que simplesmente a gente vai lá votar, porque a gente sabe que também votar garante um certo tipo de direito civil político, mas não garante outros direitos coletivos que estão para lá da questão do voto universal, e que eu acho que é outra grande batalha de todos nós aqui nesse sentido. A questão democrática, ela deveria estar também colocada de uma forma bem mais ampla, né? A questão de que os três poderes não são suficientes para garantir a voz e a escuta de setores da sociedade. Porque nunca foram escutadas. Isso é um problema nosso, mas é uma realidade, só uma observação sobre o tema democrático. Agora, a pergunta que eu faria, que eu gostaria de fazer um pouco, até porque eu acho que esse debate é importante, voltado para o processo das negociações de mudança climática, é o que que, ministro Atrello, você considera fundamental o que vai acontecer na Copa de Lima e na Copa de Paris? O que que distingue, qual a importância, porque a observação que vem sendo feita é uma observação no sentido de, ah, Lima não vai ser importante, vai ser um processo pelo qual vai acontecer, os debates vão continuar, mas um momento importante, fundamental, vai ser na apresentação das propostas dos MDCs e depois a definição do fechamento em Paris para pensar a implementação pós 2015 todo, né? Que é a convergência de vários processos. Eu gostaria de, se pudesse, se está melhor o que que, no caso do governo brasileiro, qual a importância de Lima, qual a importância desse processo até Paris? Eu acho que Lima e Paris não podem ser vistas de forma separada ou estrante. Nós todos observando nesse processo multilateral, essa, bom, primeiro, comparação mais óbvia, a principais com Paris já tende a ser companhiais. Eu acho que, no caso do governo brasileiro, todo mundo apostou tudo em que o acordo teria de sair, acompanhá-lo e não sair. E é sempre perigoso no multilateral atribuir a um determinado ponto no processo toda a capacidade de êxito ou fracasso. O multilateral não é assim, o multilateral, como vocês sabem, é lento. O multilateral é um processo vagaroso. Ele é frustrante, sim, mas ele é um reflexo de termos 193 países tentando chegar a uma forma. Lima é muito importante. Mas, se for considerado um fracasso, se nós saímos de Lima, por exemplo, sem os elementos do acordo de Paris, sem a informação mínima que deve estar nas NDCs, eu acho que, eu não diria que viabiliza o processo, mas põe em um estado muito crítico às negociações. E há países no mundo que têm interesse em que o processo não dê certo. Há países no mundo que têm interesse em que o multilateral não seja a saída para aquilo. E esse jogo é jogado no multilateral. Não de forma ostensiva, obviamente, porque ele levantou uma plaquinha e disse que eu quero que tudo seja errado, mas isso acontece. O Brasil entende que a única saída é através do fortalecimento do nosso plano de Plutão. Ele é também um novo regime. É uma nova etapa, e essa questão da questão não é porque a COP va a ser em Lima, que é um... ...no Peru, que é um país sul-americano, que nós estamos colocando, enfim, tanta importância política. É porque é parte do processo necessário para chegar-nos à etapa em Paris em que teremos esse regime melhorado. não é um novo regime, não é uma revisão do regime, não é uma reinterpretação da Convenção. É uma nova etapa do processo com uma capacidade maior do regime de responder à questão da metinação, da adaptação e dos meios de metimentação. Então, eu posso te dizer, em termos de como está sendo visto pelos negociadores, não termos em lima os elementos mínimos para a informação que deve constar na M26, que tem que ser apresentada no primeiro trimestre de 2015, e não termos os elementos do Acordo de Paris, é considerável um fracasso. E colocar um peso gigantesco sobre os países, no estilo de Copenhague ou Weill-Rasham sobre Paris, que é o que ninguém quer. Muitos, alguns querem, infelizmente, alguns preferem que seja assim. O Brasil não aposta em isso. O Brasil aposta, em termos, um processo mais fluido, uma negociação menos carregada do ponto de vista político e mais, portanto, centrada na necessidade científica de se ter uma resposta à altura, em poder avaliar o que efetivamente cada país pode fazer, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, o que cada país em desenvolvimento poderá fazer, por exemplo, se tiver uma rede clara de estímulo à outra, às suas ações de mutilação, enfim, é a radiografia do que melhor pode ser feito. Porque se há um reconhecimento internacional de que o problema existe, isso está claro desde 92, na primeira vez, estou claríssimo, que se como naquela época havia o consenso, havia esse empoderamento da ONU para esse problema específico, e o reconhecimento da diferença entre países anexo 1 e não anexo 1, isso tem que ser preservado e melhorado e estimulado. Esse tipo de regime não pode ser estimulado. Imagine se nós perdermos o bonde e, por algum motivo, esperamos que aconteça, mas saímos para isso em um acordo. Qual é a perspectiva de renegociação de um instrumento do Soteral Pacto? Qual é o tempo que nós temos como comunidade global para começarmos a... Não temos esse tempo. Se nós refletirmos no Facebook, no IPCC, esse tempo já se esgotou. Então nós temos que apostar na saída do nosso campeão que existe, no regime que existe, em melhorá-lo, em aplicá-lo, em implementá-lo. E essa é a dinâmica. Eu, como eu mencionei na minha intervenção inicial, a ONF-CC tem que parar a sua fase legislativa e entrar na fase de implementação. De forma decidida. E para fazer isso, com esse novo corretário, para que todos os países, que tenham como justo e equitativo, e baseado, obviamente, nos critérios científicos necessários para se resolver ou fazer o melhor possível para enfrentar a mudança do que é. Muito obrigada, ministro. Nós vamos passar agora a pergunta de participantes. Eu vou ler aqui uma primeira pergunta que me chegou pela internet, e depois eu vou passar aos participantes que estão aqui na sala, para ver se a gente colhe umas duas ou três perguntas. O que podemos fazer para reconhecer o papel da Pan-Amazônia, e manter ela funcionando a nosso serviço? não só na mitigação, mas também na adaptação. É possível fortalecer e ampliar os compromissos brasileiros em relação à eliminação do desmatamento? É possível acordo regional? É possível compensar a conservação da Amazônia? São essas as quatro perguntas, mas que eu acho que são, na verdade, só dá para considerar. Eu não sei se um de vocês gostaria de conversar. André? Deixa eu ver aqui as perguntas. Então, reconhecer o papel da Amazônia é um pouco aquela coisa, é o maior espaço de floresta do mundo, é o chamado do mundo do mundo, também onde estão os maiores interesses em jogo. Bem emblemático, a Cope de Lima também quer ser de leite fumada, mas também onde há um grande interesse, que é o segundo país de cobertura vegetal na Amazônia, só atrás do Brasil, que em grande parte da sua Amazônia peruana está sendo invadida pela indústria do petróleo. E aí já provoco isso, então, é possível compensar a conservação da Amazônia, porque você tem que ter que compensar. Porque compensar a conservação é deixando permanente ou deixando ainda lá essa indústria de petróleo, por exemplo, que é dentro da Amazônia. Não sei se é interessante esse tipo de compensação. Conservação. Uma conservação que também seria expulsar as populações direcionais dos seus territórios, porque alguns instrumentos que podem estar aqui em debate durante esse dia, dependendo do marco, regulatório, formar-se de marco do dele, significa a violação dos direitos territoriais de várias populações direcionais e populações indígenas. Afinal, se você, falando de um exemplo, o rei de petróleo em vários formatos subnacionais, ou em algum formato, por exemplo, que vem sendo gestionado dentro do Brasil nas suas políticas de lei, significa, em grande parte, um impedimento das populações usarem, usarem e gozarem livremente o seu território para os direitos de sua estrutura tradicional. Isso, em grande parte, é definido por grandes parcelas de setores da sociedade civil brasileira, interesses claramente conservacionistas, onde o Oeste Império é o que importa, direitos de populações e os direitos territórios, a gente vê como é que faz. Bem, essas perguntas, eu queria que seja mais diante da... como seja, na coordenada da ONU, deixo mais para o ministro. Obrigado. Não tenho nada a acrescentar, o que o André colocou, em relação à compensação, à razônia, ao direito das populações, ao direito do território. Não tenho nada a acrescentar. Eu acho que o André já cobriu perfeitamente a resposta. São muitas perguntas aqui. Primeiro, acho que no contexto político, é importante, sim, que a Corte de Senos seja em um país amazônico. Eu acho que isso, inclusive, força o governo está sob esse holoforte internacional. A questão do clima é sempre algo que atrai muita atenção internacional. E não se esqueçam também que os processos internacionais são um instrumento muito poderoso para que os próprios governos se vejam na posição de dar as respostas internas. na sua legislação interna e a função do processo internacional. Eu acho que esse contexto é importante. É possível forçadecer a interna os compromissos brasileiros com relação ao desmatamento. O Brasil, quando vai olhar para as suas opções de mitigação, o nosso perfil inicial, anos atrás, de mitigação era evidente. O problema do Brasil era evidente. Através da gestão da ministra Isabel Teixeira, houve um sucesso enorme em reduzir o desmatamento. O Brasil tem uma lei nacional que, obviamente, foi inspirada, vou dizer, ditada, mas inspirada pelo processo internacional, que é a nama de Copenhague. Então, isso é mais uma forma como o processo internacional ajuda a forjar esforços. Eu, enfim, não sou do ministério do meu ambiente como vou comentar. Eu poderia não tomei ela aqui com aquela de sorriso, mas isso dentro do esforço da composição da indecidência mesmo. Todos os setores passíveis de esforço da indecidência mesmo. Mas não serão... Eu não vejo se isso estará dentro do milhão de opções. A decisão será feita, a gente ter que ser fita dentro da intervenção completa. do Brasil, que acha poderá e como contribuição à nossa universidade. É possível acordo regional, imagino que esteja falando do âmbito da OTCA. A OTCA está sempre obviamente interessada em conversar e ver como é que os países da OTCA podem colaborar em termos de mudança do clima. Eu não me aventuro a falar de uma coroa regional porque nós estamos aqui conversando sobre o acordo antilateral. O contexto político de uma coroa na Amazônia sempre favorece esse tipo de entendimento. A gente está falando de compensar a conservação Obrigada. Nós agora vamos passar a perguntas aqui dos participantes. Nós temos uma pergunta da Vânia, Viana, da CUT. Boa tarde a todas e todos. Isso. gostaria que você pudesse comentar um pouco na linha do que já foi colocada pela Yara e também pelo André sobre essa correlação que existe entre as conferências e também na linha do mercado um rápido comentário. O setor da agricultura parece que andou criando entradas para CDB. E gostaria que você tivesse um comentário sobre isso que vai acontecer em outubro e como é que vai ficar a produção brasileira porque aí não tem um conflito de interesses. Claro. E aí gostaria que você pudesse fazer esse comentário. A segunda coisa é que eu tive a oportunidade de participar na semana passada representando a CUT do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social o Conselho da Presidente de UMA e lá houve uma discussão sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então existe uma relação muito grande entre quando se discute CDB quando se discute clima e agora também nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Gostaria que você pudesse fazer um comentário sobre isso porque o expositor de maio que fez a exposição para o Conselho falou com muito otimismo que estava em que estaríamos vivendo um momento excepcional no que diz respeito a essas negociações que se assemelharia a 92 do ponto de vista da motivação da negociação ter um sucesso. Gostaria que você fizesse um comentário sobre isso e relacionasse o que é que se perde e o que é que se ganha no Brasil nesses três espaços de convicções que estão colocadas. Obrigada. Sobre odência Sobre odência Sobre... É o primeiro Sobre odência Eu sou muito otimista quanto aos objetivos de desenvolvimento estandar. Você tem na ONU hoje o chamado processo de desenvolvimento pós-2015. que é a grande parte desse processo são o reestabelecimento desses objetivos de desenvolvimento sustentável que com esse serão implementados a partir de 2015 quer dizer o término mesmo da implementação do acordo da finalização do acordo que é o acordo da prevenção de 2020 mas o que são os ODS? Como vocês sabem os ODS é o que não se conseguiu implementar em termos de ODM e você agregar a dimensão de desenvolvimento sustentável a essa pauta e por que que isso é importante? Porque os ODMs eram uma agenda que era uma agenda muito unicamente voltada para os países do sul e para digamos os problemas sociais mais prementes dos países do sul e teve um sucesso muito expressivo os forços do ODM na visão do governo do Brasil não foi possível atingir todos mas como um esforço internacional dentro da iniciativa no general foi muito importante a Rio Mais 20 se criou a ideia dos ODS e agora o desafio é você agregar uma agenda nessa agenda a pauta de desenvolvimento sustentável por exemplo temas como produção e consumo sustentável se nós não tivermos isso de uma forma além do paradigma do conceito como é que nós vamos continuar nos países envolvidos e nos países envolvidos de uma forma social não vale como é que nós vamos agregar nesse conceito de ampla visibilidade porque esse é o propósito do ODS como foi do ODS tem que ser facilmente compreendido por uma criança pelos objetivos tem que ser algo muito ao alcance de todos a compreensão de todos e é uma agenda transformativa ela é uma agenda necessária ela é a combinação dessa agenda social voltada como eu dizia para os países unicamente para mas elas com essa agenda global porque qual é o propósito de você ter um plano de desenvolvimento sustentável no Brasil se nos Estados Unidos e na China e na Índia e na Bélgica e nos outros países não há um esforço não há uma tradução do paradigma de desenvolvimento sustentável para a realidade do desenvolvimento sustentável então eu sim para te responder eu sou muito concordo com o Mário Motinho que está ligado com vocês eu acho que é um elemento que tem que ser um elemento transformador os governos tem que investir muito nisso nós vamos ver qual é a forma que isso vai ter na Assembleia Geral do ano que vem hoje é um documento com muitas metas com muitas áreas de objetivos não sei se permanecerá dessa forma é claro que os desafios são muitos mas também um dos desafios é que seja implementável essa agenda porque ela não pode ser um decálogo gigantesco de ações e depois nós sabemos que se existem 120 prioridades não existem 120 prioridades prioridades são prioridades então escreve um esforço político de focar essa agenda e também é claro você não pode ter uma agenda perfeita se não existem meios de implementação necessários sobre Nagoya rapidamente o Brasil infelizmente devido à impossibilidade no poder legislativo de aprovar o protocolo nós não seremos parte nessa copa agora em outubro na Coreia do protocolo de Nagoya mas tenha certeza que o Brasil não deixará de ser ouvido porque isso faz parte de divisão de poderes não será possível aprovar não será possível aprovar e mas essa discussão sobre a ABS de implementação da ABS não pode prescindir da voz no país como no Brasil é claro que existem interesses conflitantes talvez por isso também tenha sido não tenha sido possível aprovar a radificação pelo Brasil do protocolo é uma questão que divide os milhões é óbvio mas eu estou confiante de que primeiro na Copa desse ano o Brasil será ouvido como observador nesse protocolo e através dos países que têm interesses similares e muito em breve nós somos partes eu acho que também dentro do atual contexto político brasileiro essas questões têm a ser vista de forma mais exacerbada é mais difícil uma discussão serena sobre o que realmente implica e o que realmente são interesses mas eu não tenho dúvidas que em breve infelizmente morta no Brasil também será parte do protocolo de Magoia que ajudou a negociar de forma muito direta a Yara gostaria de fazer um breve comentário André também quer comentar esse ponto e nós temos aqui inscritos até o momento Marcelo Durão do MST Via Campesina organizações da Amazônia que tem uma pergunta coletiva e o Daniel Angelim da Confederação Sindical das Américas é isso por enquanto eu só queria fazer um comentário um pouco só para estimular um contraditório sobre essa visão do que significou e o que significa as metas do milênio e a ODS o que elas significam eu durante muitos anos eu participo de um grupo que se chama internacional que se chama Social Watch e a gente vem acompanhando o processo de implementação de conferências ligadas em especial ao Beijing e a conferência social acompanhando e o que a gente vem percebendo que na verdade todo esse chamado símbolo social das Nações Unidas que começa em 92 e vem percorrendo a década adentro dos anos 2000 é que no ano 2000 o que houve foi exatamente um achatamento uma redução gritante dos campos dos direitos através das metas do milênio que na verdade originalmente elas não eram páreos de registro a mente dos países os países do sul os países em desenvolvimento era uma tentativa de metas globais mas que acabou ficando na mão na responsabilidade dos países em desenvolvimento e acabou na verdade com alguns avanços mas não por causa das metas quer dizer eu acho que as metas podem ter ajudado politicamente alguns poucos países mas na verdade isso mais beneficioso porque essas metas foram os africanos na relação de cooperação falando assim objetivamente e mesmo assim uma cooperação que a gente tem várias questões e críticas a serem colocadas eu me lembro que todo o processo da RUMAIS20 com o embaixador André Lago e o embaixador atual ministro nós debatemos muito esse problema e a angústia que existia na negociação era exatamente se as ODS não iam reproduzir aquilo que foi o processo das ODS então ele garantia que não dessa vez os países ricos iam fazer parte eu só queria um pouco pontuar porque na minha visão do processo de quem não estava diretamente na negociação mas olhando de fora com sociedade civil ao contrário essas metas no ILM foram uma redução do campo dos direitos começa aí um processo de achatamento dos direitos que a gente está vendo até hoje acontecer e as ODS estão sofrendo no atual momento dos grandes problemas ou seja elas estão ainda não são 17 pontos que foram acordados 17 áreas sendo que a última é o financiamento agora outra vez é todo o tema do financiamento que é um tema bloqueado e difícil ainda que o Guilherme tenhamos expressado com bastante otimismo o fundo verde o fundo verde clima e todos esses aspectos a gente sabe que a questão do financiamento é um grande nó é um grande nó que não está resolvido em nenhuma das instâncias em nenhum momento e nem quando a gente olha para trás e vê a conferência de Monte Reito já foi uma tentativa de resolução disso e não se implementou até hoje todo o problema do financiamento persiste agora com crise econômica enfim quer dizer crise econômica para quem para quem o Piquet mostra que não tem crise econômica para o capital o capital está se reproduzindo fortemente no mundo sem parâmetros mas eu acho que eu queria fazer só essa sublinhar esse aspecto porque tem uma divergência de visão eu acho que as ODSs tem um problema elas são importantes não vou negar a importância de você ter parâmetros internacionais agora não é mais 50 a reduzir 50% da pobreza ou a equidade de gênero por exemplo que foi um absurdo uma boa tom que esse ano está acontecendo beijinho as metas do milênio para as mulheres mas eu acho que elas são importantes mas elas são redução não vou acreditar essa eu não vou comprar a história que a gente está avançando do ponto de vista dos direitos nós não estamos avançando eu acho que a gente está tendo o possível Obrigada agora nós já estamos entrando assim nos 40 e poucos do segundo tempo então como a gente não pode ter prorrogação porque temos um tempo bem definido de transmissão eu vou passar então ao Marcelo Durão do MST via Campesina depois as organizações da Amazônia Daniel Algelim da CSA e Marciano do MPA Bom dia boa tarde a todos boa tarde eu vou aqui comungar com algumas questões que colocaram primeiro essa coisa surreal que é trabalhar sequestro de carbono eu sempre falo isso que a gente está quantificando dando preço valor a respiração da planta a transformação do carbono depois a gente está dando essa ideia do surreal a respiração da planta todo esse debate é em função da respiração da planta e as algas acho que fazem isso com mais eficiência como isso foi descoberto também os nossos mares estão ferrados e acho que tudo é jogado para o mercado a ideia geral é transformar tudo em mercadoria acho que essa é uma crítica maior que a gente tem que ir vendo acho que não há uma preocupação com a população como um todo com os territórios com os quilombolas com os indígenas com os campesinos com os agricultores agricultores a população da cidade acho que isso não é a preocupação maior que se tem nessa preocupação ambiental que diverge dos estados dos movimentos e organizações e aí eu queria tocar uma coisa que foi dita aqui nessa influência das transnacionais que até foi comentado a gente percebe ver muito se os outros países não estão e no Brasil a gente não percebe dentro dos ministérios ou fora na própria Embrapa uma presença muito forte das transnacionais nas políticas que estamos enfrentando enquanto governo eu gostaria de fazer um pouco dessa reflexão e talvez o André e o Iara também comentarem isso porque se a gente for pegar a CTNB só passa coisa para as empresas não passa nada para a população e para a agricultura como um todo passa a transgência hidrogênico e agrotóxico proibido ou proibido no mundo então na política geral ambiental só passa a ideia nossa no conjunto das políticas como é que a gente está vendo isso e a outra é a participação a gente comentou um pouco aqui de manhã e depois no almoço tem que ter uma participação diferenciada não dá para comparar a WWF com um MST me desculpe não dá para comparar grandes empresas que sentam com o ministério e que tem 10 mil dólares só para ir um dia com uma população então tem que ter uma participação diferenciada tem que ter vez e voz na população que nunca tem tempo então como é que é se pensa estratégico para dar vez e voz de forma diferenciada reunido numa sala um dia ou pela internet falando inglês ou seja a língua que vai ser comentada então há uma exclusão total da população na participação no postul das políticas e houve-se algumas empresas algumas organizações como se fosse a sociedade aí essa é a principal crítica a sociedade como um todo a população mais afetada não participa desses debates não participa então há a meu ver uma necessidade de organizar uma participação diferenciada para dar vez e voz a quem está realmente sofrendo a quem realmente está preservando o ambiente ou que está sofrendo com a avaliação ambiental então acho que agora por conta do tempo nós vamos ter que pegar colher as perguntas e comentagens e depois passar aos três expositores Paulão boa tarde a Amazônia é um grande espaço que nós temos um grande número de povos indígenas comunidades tradicionais que tem seus modos de vida particulares e vivem ou lutam pelos seus territórios muitas das populações ainda não conseguiram garantir a igualização dos seus territórios tradicionais essas populações elas vêm aí regularmente repetidamente tem os seus direitos culturais e territórios desrespeitados isso em função de lógicas de desenvolvimento econômico tanto do governo brasileiro quanto lógicas internacionais o senhor acredita que esses novos acordos será garantido o direito territorial e o direito de manutenção dos modos de vida dessas populações que vivem na Amazônia brasileira Obrigado na verdade só tentar fazer rapidamente um comentário uma pergunta uma percepção que assim coletivamente os sindicatos eu pessoalmente também comparto é que a gente tem muita dificuldade de se inserir num debate específico que a gente está de alguma certa forma incluído que é o debate sobre clima porque é necessário nesse debate da negociação ter um mapa que eu acho que poucas pessoas têm poucas organizações têm e poucos países têm do que é o espectro da negociação amplo ou seja a gente quando discute clima e vai para lima e vai para paris a gente está pegando uma pequena parte do que é o debate sobre o multilateralismo e os interesses dos estados eu tenho certeza que durante as copos se discute temas da OMC ou se discutem outros temas de interesse dos estados e se negocia isso a gente a nossa delegação teve a oportunidade de se reunir com a delegação a delegação sindical teve a oportunidade de se reunir com a delegação brasileira em Durban e o o companheiro o ministro brasileiro foi bastante franco ao falar que em Durban não se discutia clima se discutia negócios ou seja se negocia dinheiro então está claro que a gente não os países não discutem apenas o clima e isso não é só o elemento de negociação do desenho e a pergunta mais concreta é o seguinte a gente mais ou menos sabe como vai o que vai passar em Lima porque bom existem antecedentes a gente sabe como foi o balanço do que passou em Bom em Junho então a gente sabe as notícias não são animadoras ou seja o que o senhor colocou de que se a gente não tem um bom resultado em Lima dificilmente a gente vai ter um bom resultado em Paris eu concordo a pergunta seria um acordo ruim em Paris é melhor que qualquer do que o não acordo ou seja os países eu sei que a sociedade civil vai ter dificuldade ainda mais depois que passou agora em Varsóvia em aceitar um mau acordo ou um péssimo acordo eu queria saber a perspectiva dos países é melhor um mau acordo que um não acordo Marciano na mesma linha também que a Vani e o Daniel em Nagoya nós tivemos um acordo mais ou menos deu origem ao protocolo de Nagoya e só vai ser debatido na Coreia agora porque a União Europeia fez um esforço e entrou e chegou a cota mínima para iniciar o processo nós aqui fazemos um grande esforço para termos o protocolo de Nagoya e o protocolo de Kuala Lumpur lá em Nagoya já para 2010 bom acordo mau acordo o protocolo de Nagoya tem um mecanismo de diálogo com a sociedade esse acordo vai ter? eu pergunto porque a palavra mais utilizada no debate é compensação a pergunta que eu poderia fazer bom num tempo histórico que está se esgotando quantos cadáveres vamos ter até discutirmos a reparação? Obrigada Marciano nós vamos então agora passar aqui para os expositores para os comentários deles sobre as questões e também os comentários finais ao mesmo tempo já que nós temos só mais 15 minutos então 5 minutos para cada um e eu vou começar pelo André agora eu vou começar comentando o tema da minha pergunta lá até eu sobre o protocolo de Nagoya acho que é um exemplo emblemático que o Alexandre falou antes assim enquanto interesses nacionais muitas vezes a presença comparativa de empresas é que estão dentro do tipo chamado de interesse nacional então interesse nacional é uma palavra muito aberta é um conceito indeterminável está sob disputa e é isso que desce por exemplo do Congresso Nacional quando a gente vê na verdade que é um processo de uma bancada ruralista interesse do agronegócio brindando a aprovação e a ratificação brasileira do protocolo de Nagoya não é uma análise desvinculada à realidade minha porque tem um projeto de lei apresentado pela bancada ruralista que está em estado bem avançado de aprovação nas duas casas onde ela coloca os limites de vigência do protocolo de Nagoya dentro do Brasil onde limpa por exemplo o protocolo de Nagoya dentro do setor agrícola isso aí eu acho que é um exemplo claro que é o interesse essa relação é a construção histórica do interesse nacional e é isso se a gente está falando debater a democratização da sociedade brasileira democratização é avançar os instrumentos de participação dos instrumentos de democracia no Brasil muito além do que é só as regras direcionais de democracia representativa isso é um anseio isso foi o que foi pensando nos momentos históricos é o que foi debatido nas ruas em julho do ano passado é o que vem se colocando enquanto necessidade de mudança na sociedade brasileira é avançar na democratização nos instrumentos de consulta aprofundar as várias formas de consulta nos temas variados na relação governo e sociedade civil é avançar por exemplo em democratização em vários setores com os meios de comunicação daí posta na próxima semana a campanha do plebiscito popular da constituinte do sistema político são iniciativas importantes que organizações populares e movimentos sociais estão aí batendo a porta do estado brasileiro batendo a porta colocando que modelo de democracia que modelo de sociedade se quer construir então qualquer tema que você tem que estar fazendo o debate sempre pensar também nessas formas de democratização que são necessárias já que hoje de forma transversal é você em vários setores da sociedade civil que se encontra obrigado pelo convite obrigado pela atenção aqui nos presentes virtual obrigado também por estar aqui compartilhando esse momento com o Willem Maia obrigado a você André passo para a Yara eu queria também me sentar um pouco nessa basicamente no que o André colocou em relação à participação eu acho que além do que o André já colocou em relação à participação eu acho que a gente tem um mecanismo que a gente não pode abrir mão nunca que é a mobilização da população nas ruas mobilizar isso está numa agenda inclusive existe uma agenda dos organizadores sociais do mundo inteiro que estão construindo não só para Lima onde se pretende a realização de uma grande marcha no dia 10 de dezembro em Lima mas assim como outras formas e marchas que estarão acontecendo em diversas partidas do mundo até Paris então eu acho que é muito importante inclusive que os movimentos sociais cidadãos cidadãs que estão interessadas e querem e precisam fazer o vínculo desses debates com sua vida cotidiana com sua vida diariamente desde a hora que levanta a hora que vai dormir da sobrevivência e boa qualidade de vida dos seus filhos e netos é que se engajem se envolvam e se mobilizem porque a única forma que nós temos como a gente não tem dinheiro como diz para ter um escritório na porta do secretário geral das Nações Unidas ou ao lado nem entrada direta nos governos para negociação dos seus interesses específicos então a gente tem que se fazer de outra maneira e essa nossa maneira mobilização nas ruas e demanda popular para que os processos e afirmação de direitos de forma pacífica possam ser realizados e implementados pelos governos hoje tivesse a lógica de fato de que os governos são meros expressões do desejo da sociedade ou estaremos sempre reféns dos interesses da oligarquia dos donos do poder ou donos do capital então acho que essa é para mim a mensagem mais importante nesse processo de relação à mudança climática e também vinculando ao pós-2015 que nós tenhamos capacidade de mobilização de rua capacidade de mobilização com agenda clara e específica para que os governos nos escutam obrigada obrigada pela oportunidade eu também queria conversar um pouco sobre participação diferenciada o Brasil o governo brasileiro tem se empenhado muito em conseguir ouvir todos os seminários da sociedade é óbvio que alguns segmentos têm mais recursos para serem ouvidos do que outros como mas é importante que nós tentemos consiga nos ouvir para todos nem sempre é possível o Itamaraty como planeador das negociações de uma de uma tem feito um esforço para que as reuniões que nós fazemos sempre sejam transmitidas online isso tem sido um evento muito importante muitos de vocês estão no Rio em São Paulo não estão em Brasília não é parar viajar no Brasil infelizmente como nós sabemos o Itamaraty tem hoje um se não o menor orçamento da escola um dos menores então nós não temos infelizmente dinheiro para ajudar a financiar vindos para vocês para vocês não é mas as reuniões só fazem sentido se elas são representativas se há um espectro o mais completo possível da sociedade brasileira então esse é um esforço permanente uma preocupação permanente do governo e em particular da margem da questão do Brasil eu concordo com você o mapa do espectro da venda é a coisa mais difícil do mundo porque quando se vai a uma corte você notará que qualquer momento há pelo menos 17 negociações ocorrendo ao mesmo e eu desafio qualquer negociador de clima a dizer que ele entende todas as minúcias de todos os aspectos que estão sendo não existe porque isso abrange um neque tão amplo de temas que obviamente por isso que as as equipes negociadoras contam não só com assessoramento e participação da sociedade civil mas com ministério da cultura ministério do meio ambiente ministério da ciência e tecnologia todos os ministérios ministérios de minas e energia ministério da fazenda que eu estou esquecendo é praticamente a palavra toda tem algum interesse em algum tema de mudança então se alguém se quiser que ele conhece o mapa da mina de todos os temas permite ele ideal obviamente isso não existe então também não existe você chegar com alguém e dizer senta aqui cinco minutos que eu vou te explicar como é que é isso não existe isso é uma diferença em relação a todos os processos e é um complicador quando por exemplo nós temos que fazer uma consulta na sociedade civil sobre as NDCs porque é um tema que é necessariamente complexo mas é totalmente desejável que ele seja apresentado à sociedade de uma forma em que possa ser compreendida e que a sociedade possa dar uma opinião com uma base para evolucionar essa coisa então é realmente um mundo muito grande gostaria muito da tua pergunta é um acordo ruim não foi nada o que que foi acompanhar foi um acordo ruim ou foi nada na tua opinião foi um acordo ruim foi um acordo ruim o que que aconteceu com o acompanhamento ficou atrasado existe acordo ruim existe como em clima em clima você pode ter um acordo ruim aí é a definição do que que é é algo que preservará pelo menos a instância multilateral a ONFCC e aí eu volto para aquela minha questão nós temos tempo de ter um terceiro tempo de negociação para sei lá que cidade enfim nesse círculo que se está se tornando de corpos eu acho que o que nós queremos que ter em mente é um acordo e um acordo ele automaticamente incorpora a noção de que ele é o melhor esforço possível global para a meta dos dois grandes e como implementá-la e como não aparelhar os países para ter ações de adaptação e como prover os instrumentos necessários para financiamento e capacitação enfim eu acho que é um pouco por aí vocês me surpreenderam com uma pergunta sobre Nagoya eu não estava esperando mas eu gostei muito da vinculação do do diálogo com a sociedade entre Nagoya e o que sairá de Paris os pequenos estados insulares a gente introduziu há algum tempo a discussão sobre perdas e danos que é um conceito relativamente novo e eu acho que é algo que poderá ser muito interessante no âmbito do que se está buscando em Paris para avaliar essa questão do que já é irreversível porque isso é diferente da adaptação evidentemente agora e